Como é? Como é? Como é? Como é? Como é o Danone? É? Danone, como é? É bom? Sim, 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 dá-me, 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 bem. Ok. Tiene? Bravo. Tiene? É bom? Tiene? Dove vai? Vai, vai, chiudi, chiudilo, chiudilo, bravo, atenção na mão. Vai, papá. Ah, grazie, se chama Ethan, como é o canal. Ethan, tem uma tua fãs aqui. Quer salutar ela? Papá, dico... Ethan, tem uma tua fãs. Como é que se chama? Ethan! No, povero dinosauro. Não, não piquei. Mas todos os dias deve piquei. Tchau, tchau, Meli. Saluta a Meli, vieni qua. Vieni qua. Saluta a Meli. Tchau. Meli. Tchau, Meli. Tchau! Tchau! Vei! 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 Vei. E aí Atenção! Etan, saluta a minha. Fai tchau, minha. É fácil. É fácil como nome. Tchau. Tchau, minha. Tchau, minha. Tchau, minha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.